Eu tenho vergonha de interpretar libras na igreja. O que fazer? Meu nome é Gesiel Santana e no canal Libras A2, aqui você aprende tudo sobre libras no contexto religioso cristão. Quero te convidar, se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreve em nosso canal e ative as notificações, porque toda semana temos conteúdos novos e abençoadores para você utilizar na sua igreja. Olha, eu estarei falando para você algumas dicas muito importantes para você perder de vez a vergonha para estar sinalizando e utilizando libras na igreja. A primeira é aceite a vulnerabilidade. O que é isso, Gesiel? É você entender que é normal cometer erros ao aprender um novo idioma. Então, quando a gente aceita essa vulnerabilidade, a gente vai perceber que isso faz parte do processo. Tem uma frase muito dita, principalmente para os pedagogos, que o erro faz parte do processo de aprendizagem. Então, quando a gente aceita isso, a gente não se cobra ao ponto de ser algo totalmente perfeccionista. Isso facilita ao ponto de a gente ir perdendo aí essa vergonha na hora de sinalização. Então, você aceitar a vulnerabilidade, isso aí vai ajudar bastante. Um segundo ponto é comece devagar. Então, a forma como você está aprendendo língua de sinais, os sinais, aumentando o vocabulário, você precisa ir conversando aos poucos. Então, você vai procurar um ambiente em que você se senta confortável. A igreja, você já está lá. Você já vai começar a conversar pequenas frases, conversas do dia a dia. Comece devagar um versículo bíblico, o início de uma oração, o início de um culto, conversando com surdos após o culto. Tudo isso vai facilitar aí você ir perdendo a vergonha na hora de você sinalizar na igreja. Terceiro, pratique regularmente. Então, quanto mais você praticar, mais confiança você vai ter. Mais confiante você vai se tornar. E você vai se envolver com conversas simples. E você vai expandindo gradualmente a questão do seu vocabulário. Você vai expandir textos bíblicos mais complexos. Então, à medida que você vai ganhando confiança, você vai procurando estar interpretando louvores, pregações. Então, você tem que praticar regularmente. Isso é muito importante. Um quarto ponto é você abraçar os erros. O que é isso, Gesiel? É você não ter medo de cometer erros. Por quê? Porque os erros são oportunidades para a gente crescer, melhorar, desenvolver. Como a gente já diz, faz parte do processo. As pessoas, geralmente, elas apreciam o esforço de alguém tentando aprender. Então, os surdos, eles vão ver você. Eles vão apreciar você querer aprender, querer desenvolver, querer crescer. Mesmo você errando. Então, tem muitos sinais que, às vezes, a gente vai errar. E os próprios surdos vão nos orientar. Os próprios surdos vão dizer o que a gente precisa fazer. Como que é. Por exemplo, é o sinal de Deus. A gente faz assim. O surdo fala, não, ó. Tem o D. Essa é a forma adequada. Esse é o jeito mais correto de você sinalizar. Então, o próprio surdo, quando ele vai vendo a gente sinalizando, fazendo e procurando abraçar, mesmo se a gente errar, ele vai entender como que você está se doando para melhorar e, consequentemente, você vai ir perdendo a vergonha ao longo do tempo. Um ponto importante é você também, agora o quinto ponto, é focar na comunicação, não na perfeição. O erro vai fazer parte? Vai. Mas o objetivo principal é você se tornar compreensivo. Então, às vezes, você vai falar assim, por exemplo, Jesus, ele morreu. Então, você vai fazer isso. Mas você, às vezes, não lembra o sinal de morreu. Então, você vai fazer Jesus, ele... Você vai tentar dar um jeito que seja compreensível. Então, vai falar Jesus, ele morreu. Alguma coisa nesse sentido, você vai conseguir passar essa mensagem. Por quê? Porque se alguém vai falar assim, eu estou com fome, você pode fazer estou com fome, estou com fome, ou vai mostrar a barriga, eu estou com fome. De alguma forma, de algum jeito, você vai conseguir ser compreensível. Então, é isso. É importante. Foque na comunicação. Isso aí vai ajudar você. Tem muitas pessoas que se preocupam de uma forma excessiva, na perfeição gramatical, na perfeição dos sinais, na perfeição. Mas o importante é você focar na comunicação eficaz. E aí, aos poucos, isso aí você vai melhorando. Certo? Um sexto ponto importante para você perder a vergonha é você procurar usar recursos online. Por exemplo, nós temos aí uma plataforma chamada Libras A2 Club. Essa plataforma é onde você vai encontrar tudo sobre Libras no contexto religioso cristão. Então, é um recurso online que você pode estar melhorando, aperfeiçoando, crescendo, desenvolvendo. E você tem ali uma ferramenta de consulta. Então, para você perder a vergonha, se você é adquirindo a nossa assinatura do Libras A2 Club, você vai entrar lá e você vai perceber que tem todas as ferramentas que você precisa. A partir do momento que você está assistindo, vendo, estudando, você vai perceber o quê, Gesiel? Você vai perceber que você vai estar mais confiante, mais seguro, mais preparado, porque você estudou antes, você se preparou, você está mais apto para aquilo. Então, consequentemente, você não terá vergonha. Gesiel, como que eu faço para estar, então, tendo esse acesso, esse recurso online tão fácil? Tem um link aqui na descrição que você pode aproveitar para clicar e garantir o seu acesso. Um sétimo e último ponto é que você tem que, para perder a vergonha, você tem que visualizar a sua interpretação. Você tem que visualizar você interpretando, visualizar você interpretando uma pregação, visualizar você interpretando aí um louvor. Você tem que acreditar na própria capacidade que você tem de aprender, de melhorar, de desenvolver, porque isso vai ajudar você a superar a timidez. Você chegou onde chegou, conversando, estudando, tendo contato com outras pessoas, e isso fez com que você tivesse uma capacidade para aprender, para melhorar, para desenvolver. Todos nós temos essa capacidade, mas nós temos que visualizar nós realizando isso. E é muito importante a gente lembrar que todo mundo começa de algum lugar. Todo mundo, para aprender um novo idioma, uma nova língua, começa de algum lugar. Então, você vai celebrar, visualizar o progresso, por menor que seja, você vai desenvolver. Isso aí é essencial para manter a sua motivação, a sua confiança, e com certeza você vai perder a vergonha de se alisar Libras na igreja. Se você gostou aí desse vídeo, não esqueça de você deixar o like. Se não é inscrito no canal, não esqueça de se inscrever em nosso canal. E, se você quiser se aperfeiçoar mais e ter a melhor ferramenta de Libras no contexto religioso cristão para você desenvolver e ter mais segurança perdendo a timidez totalmente em Libras na igreja, tem um link aqui na descrição. Um grandíssimo abraço. Até a próxima. Deus abençoe. Valeu.